A gente ama você! A gente ama você! A gente ama você! Quando você queria eu sempre quis mostrar E o que? O que? O que? O que? Aquele dia a falha de paz amor Quase quis eu soltar uma força de calma Quase me roubou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Fiz a pena a verdade se encontrar depois do ver Quase quis eu soltar um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Fiz a pena a verdade se encontrar depois do ver Se sente mais no tempo Ainda bom dia a academia Foi um novo 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 Vai, 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 vai Quase! O que? 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 Eu não sei o que é meu amor, não vou amar, porque meio dia só de mim Mas a casa é de mais ou menos se enrojar, morrer no lugar que acaba morrendo Antes você queria ser feliz com Deus, não quero o que Naquele dia, naquele dia, naquele dia, naquele dia, naquele dia Quase que salva a cantar do lugar Quase que roubamos o sentimento Nós ficamos perdidos no tempo E não ver a verdade se encontra depois do bem Quase que roubamos o sentimento Nós ficamos perdidos no tempo E não ter a pena se encontra depois do bem Quase que roubamos o sentimento Nada continua se honra Quase que roubamos o sentimento Nós ficamos perdidos no tempo E não ter a pena se encontra depois do bem Quase que roubamos o sentimento Quase que roubamos o sentimento Quase que roubamos o sentimento